Amadíssimo Ralf, vai começar o sorteio então da bola de número maior para saber se escolhe na sexta ou no sábado. É isto? Isso aqui. Já estão presentes as bolinhas. Aqui o senhor Ricardo Neves pede que os senhores presidentes e os representantes, por favor, escolham uma bola e peguem direto. Se não, corre o risco de alguma coisa. Então, por favor, os senhores representantes que a gente for chamando, vão vir aqui à frente do palco, de acordo com as chaves previamente definidas, e vão tirar a bolinha. Quem tirar a maior bolinha vai poder escolher o dia que vai desfilar, se na sexta ou no sábado. Tem aqui bolinhas de 1 a 11. Bolas de 1 a 11, quem começa? Qual é? É o trio? É a dupla? Como é? Começa com a chave tripla. Já começa e já chega chegando, meu amigo. Vamos lá. Quem é a primeira a atirar uma bola? De acordo com a ordem do ranking, primeira escola a sortear, a tirar bolinha no caso, unidos do vereador e do seu representante, por gentileza. Marcelinho, cadê o outro aqui? Já foi adicionado. O presidente e Suzie vão escolher uma bola. Pegou, pegou. Quem já convida a segunda escola dessa chave tripla, a Estácio de Sá, o presidente da Estácio de Sá, cadê? Pode vir, na frente, tirar a bolinha. Enquanto isso, a terceira... Estácio tirou, temos o gerador e agora... Tem também a unidos de Padre Miguel, que os representantes podem vir aqui à frente do palco. Boa noite, boa sorte... Marcelinho, que número foi a bola da viradouro? Número 10? 10! Estácio de Sá, qual número? 5! Padre Miguel? Número 6, a Padre Miguel? 10... 5 e 6. Portanto... A maior bola do formido e do viradouro vai escolher, que desfila nas seis jogos sábados de carnaval. Pronuncie-se... Sábado. Sábado viradouro. Viradouro. A segunda maior bola, quem foi a segunda maior? Seis, é o milho de Padre Miguel, que também vai poder escolher sexta ou sábado, Padre Miguel. Por favor. Sábado. Sábado. Estácio de Sá, Ralf. Vai desfilar na sexta-feira de carnaval. Vamos fazer uma foto das três... As três escolas de samba viradouro. Estácio de Sá. E, unidos, vocês precisam chegar um pouco pra frente, por causa que essa malostrada, ela acaba com a foto. Batalhão de fotógrafo, já que a física registrar esse momento... New York Times, Le Figaro, a foto e o francês estão todos. Agora vamos para a qual chave, Ralf? Unidos no Porto da Pedra e Académicos do Cubano. Porto da Pedra primeiro, por gentileza. Porto da Pedra... Eu preciso recolocar o número... Não, não precisa, presidente. Uma ave ficando só no sobral. Então quem tira primeiro a notícia? Porto da Pedra, por favor. Porto da Pedra, tira uma bola, uau. E... Cubano, Académicos do Cubano, por favor. Boa sorte, Cubano. Boa sorte, Cubano. Porto da Pedra, que número vocês tiraram, amados? Número 3, Cubano. Sete. Sete, Cubano. Quem escolhe é Cubano, é isso, amado? Carmemicos do Cubano. Cubano, sexto ou sábado? Sábado. Sábado. Portanto, os queridos do Porto da Pedra, desfilam na sexta. Tá bom pra vocês, Cubano? Tá andando aí? Tá, amados, tá? Temos no palco, Cubano e Porto da Pedra. Presidente, sempre que abrirem o número, mostrem para os contógrafos. É uma cega. Quem é agora, Ralf? Mais uma chave. Académicos da Rocinha, por favor. Rocinha. Boa noite, queridos. Império da Tijuca. Império da Tijuca. Quem tira a bola primeiro? Rocinha. Rocinha, amados, boa sorte. Boa sorte. Queridos, Tijuca, Império da Tijuca. Rocinha, por favor, mostrar o número que vocês tiraram. Oi? Número dois, Império da Tijuca. Número um. Ensinou a história, amadíssima. Sexto ou sábado? Sábado, Rocinha. Sexta-feira. Fri sol na plateia. A plateia foi ao menino. Dois e um. É, rapaz. O pessoal tem pedra de Tijuca. A grande sorte é essa, né? Dois e um. Ô, Milton, nós já temos na sexta. Por enquanto, não é a ordem ainda. Claro, quem está na sexta? É a Estácio de Sá, ao menos do Porto da Pedra, Império da Tijuca. Fortíssimo. E quem está no sábado? O Guidos do Vigador, o Pai Miguel, o Amo e Rocinha. Ô, Ralf, quem agora sorteia? Qual a chave? Mais uma chave. Vamos lá. A Inocente de Belco Rocho. E também a quem nasceu. A Inocente de Belco Rocho. E além disso, na sexta também está o livro de Bambu, que vai abrir. Abrir. E no sábado, a Alegria da Zona Sul também vai aderir. Quem é o primeiro a tirar a bola? Inocente de Belco Rocho. Vamos lá. Avance, querido Inocente de Belco Rocho. O livro já tirando o número. Por favor também, dessa vez. Renascente. Jacareca Guá. Querido senhor, tiraste esse número. Inocente. Onze. Onze. Altíssimo e vocês amaram. Oito. O senhor quer sexta ou sábado? Sábado. Inocente de Belco Rocho. Forte. Forte, por favor. Segão pra frente. Alce amado, próxima chave. Última chave da noite. O senhor resto duas toalhinhas. Acadêmicos do Sossego. E também acadêmicos de Santa Cruz. Senhor Zé, sublimitíssimo, amado. Fala-se o presidente do Sossego. Bola, senhora do Sossego. Sego. Belíssima mulher tirando a bola. Parabéns, toda na franja. E... Santa Cruz. Amado. Quarto. Bola número quatro. Nove para Santa Cruz. Sexto ou sábado? Sábado. Sábado. Agora devolve a bola, presidente. Não, não é mesmo. Em outras horas, essa é de presente. Guardem de lembrança. Quem ficou na Sexta? Abra o Carnaval de Sexta Unidos de Mangu. Além dela, a gente vai sortear a posição daqui a pouco da Estácio de Sá, da Unidos do Porto da Pedra, do Inferno da Tijuca, da Renascente de Jaca do Paguá e da Acadêmicos do Sossego, Milton. Exatamente. Ficado na Sexta, não sabemos ainda a Ordem do Porto da Segunda em Diante. Quem ficou no sábado? Abre o sábado, a alegria da Zona Sul. E a gente vai conhecer a Ordem da Unidas do Viradouro, da Unidas de Mário Miguel, Acadêmicos do Pumbo, Acadêmicos da Rocinha, Inocentes de Melvorrocho e Acadêmicos de São Mariduiz. Só que você me falou que a Viradouro pode escolher a sua Ordem do Destino. E é neste momento que a gente vai convidar o representante da Unidas do Viradouro, Marcelinho Galil, pode escolher, de acordo com o regulamento, a posição em que a Viradouro vai desfilar no sábado do Carnaval. Marcelinho? Terceira escola. Terceira escola de cenário, então, no sábado de Carnaval, Unidas do Viradouro. Terceira de sábado, Viradouro. Atenção, meu, porque aqui dentro, a gente vai tirar a primeira sexta, mas no momento que for sortear o sábado, tem a bolinha do número 3. Caso a escola tire a bolinha do número 3, a gente vai descartar e tirar a bola do número 3, ok? Amadíssimo, as de sexta, quem tira a primeira? O primeiro é sorteado, de acordo com o Marim, a Estácio de Sá, por gentileza, já vai sortear a posição, mas atenção, ainda não é definitivo, porque após o sorteio, as escolas vão ter um tempo e podem trocar em si no mesmo dia de desfile. Então, por enquanto, a Estácio de Sá pode sortear a posição momentânea de desfile. Pode abrir. Se der uma bola, sexta-feira, número 6. Sexta escola destilar de sexta-feira, inclusive do lado do balança. Do lado do balança, está a Estácio de Sá, sexta escola de sexta. Isso aí, ele é o primeiro que as escolas, escolas em Paris, concentram no lado dos Correios, escolas lá, e concentram no lado do balança, vai funcionar. Segundo o ranking, quem é de sexta-feira, próxima, atirar a bola? Atenção, porque a saber é a posição de desfile, não liga os do Porto da Pedra, por favor. Alguém chegando. Lá vem a Mauri, Porto da Pedra, queridíssimo amigo. Alguém chegando também. Boa sorte. Pode sortear. Mauri, número de desfile, ordem. Quarta de estilada dentro do lado do balança, Porto da Pedra, quarta de sexta-feira. Tá certo, a próxima escola vai sortear. Em pé da Tijuca, por favor. No ano. Vai ter mais sorte essa vez, mano? É. Vamos lá. Boa sorte. Número da ordem do desfile de sexta. Terceira. Terceira escola de estilada, sexta, tem carnaval. Nós já temos ao menos de mando abrindo, a terceira por enquanto da Tijuca, a quarta por enquanto da Tijuca, a quarta por enquanto do Porto da Pedra e a sexta está suspensada. Tá sobrando a dois e a cinco. O que pode ser da Renascente de Jarela Faguá, por favor. Boa sorte. Dois ou cinco, Renascer. Cinco. Quinta escola de estilada, sexta de carnaval, Renascer de Jacaé Faguá. E apenas para confirmar, né, Milton? Lá, Milton. Presidente da Academia de Sossego, para confirmar a bolinha de número dois, por favor. Fala, se chegamos. A caixa de carnaval vai confirmar, segunda escola de estilada. Tá certo aí, segunda escola. Então, por enquanto, Milton, momentaneamente, o desfile de sexta vai ser o seguinte. Unidos de Bangu abre carnaval, seguido pela Academia de Sossego, Império da Tijuca. A quarta é Unidos do Porto da Pedra. A quinta, a Renascente de Jarela Faguá. E a sexta, a instaço de sábado. Mas pode haver drogas no final. Então, calma aí, galera. Lembrando que o espetáculo abre às dez e meia de sexta-feira. É isso? Perfeito. Na sexta, às dez e meia. E no sábado, às dez da noite. Muito bem. Mais ou menos organizado sexta-feira, porque nos pode conversar e trocar. Começamos agora o sábado. Quem abre o sábado? Abre o carnaval Alegria da Zona Sul e a gente. A gente, a gente, a gente. E a gente já sabe, Milton, que é Unidos do Vereador e vai ser a terceira. Quem tirar a bola três, cancela. Aqui escarta e tira a outra. Aqui pode ser a Unidos de Padre Miguel, por favor. Padre Miguel. Ordem do desfile de sábado. Boa saúde. Terceira. Escarta, por favor, por gentileza. Já é o vereador. Tio, por gentileza. Suzie. Ordem. Sétima escola. Sétima escola de sábado. E vidro do Padre Miguel, Sétima. Próxima escola, por favor. Acadêmico Jogo Branco. Por favor, para que a gente desfilezara. Mais ou menos. Ou seja, deve ser mais ou menos. Pode vir também. Deixa de fora. Tenha vontade. Boa sorte, Cubano. No sábado, a Cubano, por enquanto, é a escola de número? Cinco. Cinco. Cubano, sábado, cinco. Próxima escola, por favor. Acadêmicos da Rocinha, vai definir a sorte aqui. Vamos lá, Rocinha. Boa sorte, Felícia Mulher. Falta agora. Quarta escola deste lá, sábado. Só mostra aí, pessoal, que é a quarta, quarta escola da sábado. Quais as que estão sobrando lá do número? Falta é uma das escolas que a gente tem na segunda posição. Dois. E também a da sexta posição. Dois e seis. Quem é a próxima a tirar? Inocentes de Galco Rocho. Presidente Reginaldo, presidente Rodrigo. Inocentes, ou tira dois ou tira seis. Boa sorte, queridos, ao favor. É o fã roxo, será a sexta escola deste lá de sábado. Ele pegou o fulmar, por favor, presidente Zezo. Acadêmicos de São Paulo e dois, que vão virar a segunda a destilar, por favor. Vamos lá, presidente. Dois ou dois, por favor. Dois ou dois, por favor. Surpresa, mistério, hein? Atenção. Vamos lá, mistério. Segundo, agora. Como ficou o sábado? Abre o desfile de sábado, dia dez. Alegria na Zona Sul. Seguida, Acadêmicos de Santa Cruz. Se não houver drogas, vem do desfile. Aguardo. A terceira, festa já confirmada. Unidos do jurador. A quarta, Acadêmicos da Rocinha. A quinta, Acadêmicos de Ocubando. A sexta, Inocentes de Belcomoço. E fechando, por enquanto, ao livro de Pablo Miguel. Por enquanto, por quê? Que comecem as negociações. Cinco minutos, dado pela IERJ, para possíveis troços. Salto de palmas para a sinfônica do Império Serrano. O Ralf, muitas mudanças. Olha, o pessoal conversou, né? Conversou, vamos ver se aconteceu alguma mudança. Primeiro, na sexta-feira de carnaval. Tem mudança na sexta ou não tem? Tem mudança. Tem? Tem mudança? Por favor. A gente está no tipo da... Comunicando aqui. Presidente, tem o Império da Tijuca. Mudou? Isso, o Império da Tijuca é a segunda. Mudou com o quê? Com o Sossego. Acadêmicos do Sossego. Confira, presidente. É afirmado que já está no Império da Tijuca. Então, tem mudança, Milton. Na sexta-feira de carnaval, a segunda escola vai ser o Império da Tijuca. E a terceira, Acadêmicos do Sossego. É isso, presidente? Beleza. No sábado teve alguém? No sábado, atenção. Alterações no sábado. Olha, vou falar a lista de sexta definitiva. Então, mais alguém na sexta ou não, né? Fechou a sexta? Ok. Então, vou falar a sexta definitiva. Quando o pessoal de sábado tem essa mais um pouquinho. Quem abre sexta-feira, dez e meia. Unidos de Vancúmio. Logo depois, o Serra. Alguém, o Império da Tijuca. Isso. E sim, depois do Império da Tijuca, a terceira, Acadêmicos do Sossego, Milton. A quarta de estilar, sexta-feira de carnaval, Porto da Pedra. Seguido pela quinta escola, Renascer de Jacarepaguá. Encerrando, entrando pelo lado do Balança, Estácio de Sá. Aplausos para a escola de sexta, por favor, rapaziada. Essas são as guerreiras de sexta. Então, a segunda, o Império da Tijuca, a terceira, o Sossego. Isso aí, definido. Definitiva, sexta. Como está sábado? Quem abre as dez da noite? A alegria da zona sul. Segunda, a desfilar do sábado, a Santa Cruz. Tem mudanças, né? Então, definitiva? É. Definitiva, então. Últimas clases. Sábado, ninguém? Beleza. Então, é isso mesmo. A terceira escola definitiva, então, que escolheu Unidos do Vigador, Porto. Quarta de estilar, pelo lado do Balança, Rocinha. Quinta escola, do lado dos Correios, Acadêmicos do Cubango. Sexta de estilar, é o Fó Roxo, Inocentes. E a última escola, fechando aí o Carnaval de 2018, na Série A, Unidos de Padre Miguel. Uma salva de palmas para a escola de sábado, rapaziada. Presidente, sábado, começando às dez, deve acabar lá para que horas a última de lá. Antes das cinco, encerra o espetáculo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o sorteio da Nierge Carnaval de 2018. Por favor, meu senhor, quer me dar uma bela, sua vida? Quem vai ser o meu fórum aqui? Por favor, todo mundo, escola de sábado.